Porque quando eu montei esse computador aqui, valeu Fabio, quando eu montei esse computador aqui com a minha namorada, caralho eu tomei ele uma surra, mas uma surra que me deu vontade de eu desistir do canal, falei não, não quero mais canal, não quero mais computador, vou comprar um notebook, vou comprar um Mac que já tem todas as ferramentas que eu preciso para trabalhar. Botei a 3080 Ti aqui no computador, caralho que dificuldade que foi mano, meu gabinete virou um vulcão cara, especismo é foda né cara, eu botei a porra da placa aqui, aí eu fui rodar o jogo, o Red Dead só para testar né, aí o Red Dead travou mano, aí eu putz, Putz que pariu, travou, fodeu, a placa tá com defeito caralho, aí quando eu reiniciei o computador, eu já falei assim, não vou fazer lá um update da BIOS aqui, que a BIOS estava antiga, fazer um update de BIOS, baixei o BIOS, botei, caralho filho, aí liguei o computador, quando eu não ligava. Pô, a gente teve que fazer o CLEAR CEMOIS aqui, para fazer o CLEAR CEMOIS teve que tirar a placa, o chinelão veio aí né, o Ragnar do Meia, aí a gente teve que tirar a placa, aí pô, o trabalho do caralho, a placa entrou no gabinete assim ó, no talo, teve que tirar o negocinho da baia de SSD assim, pela poder, pela poder entrar. Aí, pô, não funcionava de jeito nenhum, aí ligou o computador, mas a memória não funcionava mais, 3600, não funcionou. A memória não parou de funcionar, a memória é 3600, aí eu tentei, 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 a porra não funcionou, aí eu peguei e voltei para a BIOS anterior, aí não funcionou, eu voltei para que eu estava e não funcionou. Aí eu baixei aquele Type-on Burner lá, fiz aquelas porra todas aí, aí funcionou, a memória é 3600, aí eu fui testar a placa né, aí eu baixei o Rise of Tomb Raider, para testar. Se não, eu vou baixar o Rise né, que é o antigo, eu quero ver como ele está funcionando aqui. Aí eu botei o jogo, caralho, aí a placa de vídeo começou a bater filho, 83 graus assim, o teto né, temperatura máxima. Falei, cara não, é possível que essa placa esquente tanto assim, aí eu encostei no gabinete, o gabinete estava pegando fogo, pegando fire mano, o gabinete, fire. Aí eu, caralho, não é possível mano, a gente pegou uma fan, né, que eu, que eu tenho aqui, duas fans, e botou no, no gabinete da parte de cima. Porque esse gabinete era todo fechado, ele não tem nem fan atrás nem na frente, ele tem fan embaixo e em cima. A gente pegou uma fan aqui, botou na parte de cima né, fazendo push and pull no, no processador, você sabe que não adiantou nada. Absolutamente nada, nothing. Aí que aconteceu, aí eu peguei e abri a tampa do gabinete né, que é aquela tampa de vidro. Caralho, a placa caiu de 83 graus para 69, de 83 para 69, vai assim, a queda drástica mano. Caralho, a porra estava criando uma porra de ar ali dentro. Aí decidi fazer o seguinte, porque esse gabinete, essa placa, ela tem uma parte que é vazada né, a terceira fan não tem nada. Ela é vazada, a parte de trás para o ar subir. E ele estava jogando o ar direto no chipset, o chipset ficava doido também, a fan do chipset. Aí o caralho fudeu, aí eu tirei o cabo, aquele cabo que bota a placa de lado, tirei aquele cabo e botei a placa normal, deitada. Aí a placa, aí a temperatura caiu para 75, né, com o gabinete fechado e tal. Mas porra, o PCismo é uma porra né, cara, aí eu instalei os drivers. Porra, pior que quando eu botei aqui a porra mano, a porra travou, botei a placa e fui jogar, a placa travou. Aí o Ragnar, porra cara, tu sabe o que significa isso né. Aí o caralho o que? Nada. Nada do que acontece no PC não significa nada. Aí agora funcionou. Só que como eu zerei a BIOS várias vezes, eu não sabia como é que estava a velocidade das fãs, né. E quando você bota a fã deitada, caralho, o PCismo é uma pica. Quando tu bota a fã deitada, a fã fica vibrando, cara. Seja a fã que você, a melhor fã do mundo, vibra. Os caras botam aqueles, aquele sistema de fã e o caralho é porra, vibra. Aí, agora a fã tá vibrando aqui na minha cabeça né. Tem que usar a Noctua. Ah cara, vibra também, já procurei na internet. Pesquisei pra usar a Noctua, porra vibra também. Tirei a fã de cima do meu, chino brasileiro por isso. É, pois é. É um barulho escutado assim. Aí ela fica normal, aí depois ela cai. Pô, é muito escroto cara. Aí agora a placa tá funcionando aqui né, mas... Tipo assim, esse gabinete aqui, ele é bonito pra caralho, é caro pra caralho. Da Cooler Mastow. Só que ele é muito mirabolante cara. Tipo assim, porra, pra gente acessar a fonte dele, pra ligar o... Porque tipo assim, eu vi, a placa tem três conectores de energia. Eu só tinha botado um cabo né. E um cabo tem dois PCI Express. Aí eu falei assim, porra, eu vou me fuder pra ligar aquele cabo de novo. Porque quando eu montei esse computador aqui, valeu Fabio, quando eu montei esse computador aqui com a minha namorada, que o Shinder não pôde vir aqui por causa do Covid. Caralho, eu tomei ele uma surra. Mas uma surra que me deu vontade de eu desistir do canal. Eu falei, não, não quero mais canal, não quero mais computador, vou comprar um notebook. Vou comprar um Mac, que já tem todas as ferramentas que eu preciso pra trabalhar, tá ligado? É uma foda. Aí quando eu vi que tinha três conectores de energia, eu falei, fudeu, não, vou chamar o Marcelo pra me ajudar. Aí, caralho, a gente tem que desmontar. Tem uma... O gabinete tem uma capa na frente da Cooler Master. Aí depois tem mais duas capas, assim, uma em cima da fonte e mais uma embaixo. Pra você montar. Aí você teve que abrir o negócio. Aí o... A placa era tão grossa que você não conseguia tirar os negocinhos, assim, do... Pra montar ela. Deu mais trabalho do que montar a cadeira. Então, tipo assim, às vezes é melhor você comprar um gabinete. Esse gabinete aqui, ele é silent, né? E ele silencia, silencia. Ele é silencioso pra caralho. Mas às vezes é melhor você comprar um gabinete que já é todo abertinho. E ele não vai esquentar tanto. Um gabinete espaçoso. É verdade que gasta seis vezes mais energia que o console? Porra, cara. Não sei quem foi que fez essa conta, não. E eu também não sei quanto o console gasta. O console deve gastar uns... 200 watts? Quantos watts o console gasta? A fonte do PS5 é de quê? 350? É, a fonte do meu PC é 1.300 watts. Só a 3.080 Ti puxa 350 watts, jo. Mas agora, quando você tá em... Trabalhando assim, normal, eu acho que tá muito pouco.